Sua mãe é um tatu! O que foi isso? Foi uma sujeira do Dingo! Mas o que foi isso? Gostei... A empresa foi uma sujeira para a empresa. O que foi isso? Agora, o que a empresa foi o meu. Foi onde eu quero! A verdade, eu tenho um cara e acho que temos lido pelo Dingo. Mas na verdade, o pessoal quer que eu peguei. Não pode mudar para mim. Não pode mudar para a empresa, mas no mundo é ok. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A POP A ROSA E A JÁGUATIRIKA E A SKIN LENDÁRIA TAMBÉM FAZ PARTE DO PACOTE QUE EU COMPREI QUE É A LIZ AUTOMOBILÍSTICA É ISSO QUE NÃO VAMOS USAR NO PACOTE TEM A PERSONAGEM PARA A SKIN PADRÃO E MAIS A SKIN LENDÁRIA AUTOMOBILÍSTICA Nos karts a gente vai usar o esportivo A gente não vai botar essa mudança de visual, vamos deixar sem Rodas, vamos usar a roda do Bundy Bug Parece que não vai combinar, mas combina com a roupa dela e vai combinar com a pintura que eu já vou botar Nas pinturas a gente vai usar, assim como a Amy tem o seu pacote de cores e a Megumi também tinha, que é esse aqui A Liz também tem, que é esse aqui, que veio no pacote dela, Violeta Liz E nos adesivos o quarto item do pacote dela que eu comprei, que é o número dela, que é o 66 Que vai aparecer ali no lado, nas portinhas e ali na parte de trás É isso aí, então é assim que a gente vai, é o visual da Liz para hoje, então vamos embora E antes da gente continuar a nossa copa galera, por favor, clique no gostei e dê o like aí para dar uma força para o canal e para a série, certo? Agradeço aí a todos que ajudarem, vamos embora Ok Primeira pista é a caverna misteriosa, a gente tem que já começar ganhando aqui, né? Senão vai complicar, você sabe como é que funciona Vamos descobrir quem é o cara que vai ser o complicante aí nesse campeonato, nessa copa Sua mãe é um tatu, exatamente, sua mãe é um tatu, aliás, esse é um ótimo título para o nosso vídeo de hoje Que comece loucura total Ó, era o jingle que estava ali, será que é ele o complicante? Ah não, tartaruga Errou É ele mesmo, ele está aqui atrás, ó Então a gente tem que ter cuidado, o jingle é um personagem de velocidade, cara Isso que complica a situação aqui Ops Pulou na tartaruga, caiu na caixinha Largou o nitro Segura aí Boa Era a Amy que estava ali atrás, hein Ela deve ter ferrado com o jingle Mas o jingle vai se recuperar porque eu acho que ele que é o complicante aí, hein Meu Deus É um perigo esse fogo aqui, viu O jingle já está em segundo de novo, cara Biscoito, alguém? Ela larga o item e pergunta se alguém quer biscoito Tentar formar uma parede ali com a TNT e o nitro que eu larguei, né Aqui também Estamos indo Ai, quase Nossa, tinha Nada bom Nada bom, nada bom mesmo Eu perdi as 10 frutinhas que eu tinha, né Biscoito, alguém? Vocês vão ver meu nome brilhar Aí tá É, o jingle chegou em segundo mesmo Depois com o modo Joe Mas eu acho que é o jingle Porque ele estava brigando com a Amy Com o modo Joe apareceu agora no final ali, no terceiro Então, temos que ter cuidado com ele E, como vocês estão vendo, ó Eu já cheguei No nível máximo do ouro aí Então, quer dizer que eu já desbloqueei a última recompensa do grande prêmio Que era a skin lendária da Tauna Então, agora temos a skin lendária da Tauna também Beleza, então vamos em frente, né O jingle é norueguês, estava com a bandeira da Noruega ali Vamos lá Ok, pirâmide do Papu Essa pista é fácil, né É só a gente fazer Aquele atalho uma vez pelo menos Que a gente se garante Então, vamos lá Me encontra lá na frente Ó, tirou uma onda dos caras Vamos ver se a gente pega a caixinha aqui Ah, é Tinha que ser o jingle que eu tinha que ter acertado E, como vocês viram ali, né A Lisa, ela é focada em curva Então, significa que ela não tem muita velocidade A gente tem que ficar precheando as curvas aí com ela Vamos ter cuidado com as carnívoros aí Ó, peguei um negócio aqui que dá pra gente usar pra pular lá Eu prefiro pular isso aqui com um item Que é mais seguro Porque se a gente cai ali Se a gente cai ali, perde muito tempo, cara Bom Você sabe Como eu já falei pra vocês no vídeo do Pura lá, né Na primeira Copa A gente tem que Tem que pensar Em conseguir três vitórias Em um segundo lugar aqui pra se garantir Com três vitórias em um segundo lugar A gente garante a vitória na Copa Ó, eu não vou tentar pular assim, ó Porque Pode dar ruim Bom Eu vou passar de Campo de Força aqui, né Porque pode ter sujeira aqui Essa pista aqui vai ser fácil O problema são as outras duas Que eram o castelo do Cortex E a arena do Tiny Aí que eu vejo Vai pegar Vocês vão ver meu nome brilhar Ganhamos e ganhamos bem Será que vai chegar o Dingo ali em segundo? Muito provavelmente É Como eu falei Chegou o Dingo Então é ele, né Olha só 18 a 12 Vamos em frente Aí vocês vão dizer Mas pra que a gente tá ganhando Pontos ali ainda, né Porque o máximo era 42 Tá vendo lá onde tá escrito nível ouro Tá 42.162 agora Porque existe uma pontuação Que vai determinar Quem é que vai ganhar aquele carro Que só 5% 5% primeiros, né Melhores Pontuados Que vão ganhar aquele carro Lembram? Eu mostrei isso em outro vídeo Pois é Então a gente tem que continuar aumentando aquilo ali Pra garantir aquela recompensa Então vambora Ok Castelo do Cortex Agora que as coisas começam a dificultar Se bem que Essa pista tem muita curva E é justamente a habilidade principal Da Liz Então pode ser que não seja tão difícil Mas temos que ter cuidado Me encontra lá na frente Cuidado com as aranhas aqui Ai, deu um toquezinho ali Alguém bateu naquela garrafinha Que eu lancei ali Nossa, quase que eu caio Não vou alcançar ele Nossa, olha O cara tá andando muito Nossa, xingou a Amy Viu só Chamou a mãe da Amy de Tattoo Na passada ali Na ultrapassagem O que foi isso? O que foi isso? Foi uma sujeira do Dingo Me defendia ali Sua mãe é um Tattoo É um ótimo título Para esse vídeo Três mísseis Ah, esse cara tá ferrado agora Só passa por mim Meu filho Isso, cai fora ainda Ele caiu fora da pista ainda Se bem que ele se recupera rapidamente Passou o buzinando Vocês viram, né? O cara Manda a mísseis Aí o cara é ruim, né? Olha A Tauna Resolveu Andar na sua pista, hein? Segura aí Essa curva eu não posso errar Quase bati no cantinho ali Cuidado com a aranha Vou passar por esse lado aqui agora Só pra fazer diferente Cuidado pra não cair aqui na beirada Largar a sujeira ali Ai Caixa de TNT Pra atrapalhar um pouco Largar outra sujeira aqui Vocês vão ver meu nome brilhar Vocês vão ver meu nome brilhar Bom, vamos fazer o cálculo matemático agora Vamos fazer o cálculo matemático agora De quantos pontos eu preciso pra ganhar a copa Ih, rapaz Já ganhei Já ganhei 27 a 15 No primeiro lugar é 9 pontos Se ele ganhar a corrida Ele vai a 24 pontos Mesmo que eu não pontue Vai ficar 27 a 24 Então A próxima corrida é só pra cumprir tabela Depois eu pode Muito bem Já ganhamos Ótima corrida Ok Ok, Arena do Tiny A pista que a gente não pode almoçar E vir correr nela Que dá problema, né A loucura é a máxima isso aqui Vamos ver Encontra lá na frente Ó Tirou onda Vamos ver se a habilidade de curva dela Ajuda a gente Essa é uma pista Que também tem bastante curva Então a gente pode se aproveitar Desse fato Aliás, nessa Nessa copa não tem nenhum Nenhuma pista Que dependa muito Só de velocidade, né Então Até que Até que A Lisa era adequada Pra essa copa mesmo Biscoito, alguém? Tem um avião voando Aqui dentro desse negócio É isso, né Segura aí Porque isso aqui É tipo um estádio, né Pelo que eu entendo Não consigo ver direito Porque senão eu vou agarrar As curvas daqui Mas acho que isso é tipo Um estádio Aberto, né Em cima Ó O Dingo tava ali atrás E caiu na garrafinha Vermelha Ai, o que é isso? Era míssel? Mas veio a curva E eu me safrei Ai Saí num poço De barro ali Deu uma risadinha maligna Será que a gente vai conseguir Quatro vitórias? Seria sensacional, hein Lembrando que São sete copas ali, né E teoricamente Essa aqui é a segunda mais fácil Que é a teoricamente mais fácil A gente já fez no No outro episódio E Se você se pergunta Se eu não vou enfrentar lá Os chefes lá No modo aventura É aquilo que eu falei No outro vídeo Eu tô esperando Aparecer uma skin Que eu quero Pra gravar o vídeo Essa skin não apareceu Nos últimos dias Na lojinha Então Quando ela aparecer Aí Eu gravo esse vídeo Certo? Enquanto isso A gente vai fazendo aí As copinhas aí Com personagens Que eu não tenha usado ainda Ou pelo menos Skins que eu não tenha usado ainda Eu vou ver se eu consigo Liberar a Isabela Caso Não apareça a skin lá Que eu quero Pra gravar o vídeo Eu vou ver se eu consigo Liberar a Isabela Que é a personagem Da equipe Nitro Que é a equipe Dessas personagens Do Grande Prêmio Se eu libero A Isabela Pra gente gravar um vídeo Com ela Ou também Uma copinha aí Com ela A próxima Ou sei lá A próxima Eu acho que não vai dar Com ela ainda Porque ela não vai aparecer Ela apareceu ontem Na lojinha Agora acho que ela vai levar Uns três Dois ou três dias Ainda Pra aparecer Nossa Eu abri muito Dos caras É Favoreceu A habilidade dela De fazer curva Favoreceu bastante Aqui Mas eu ainda Acho que ela é Das cinco personagens Da equipe Nitro Eu acho que ela é A pior A melhor é A Amy A segunda melhor é A Megumi Empatada com a Tauna A quarta melhor é A Isabela E ela É a última Porque ela não tem velocidade Isso complica Nas pistas mais rápidas Ok Ganhamos Quatro vitórias 36 pontos Copa perfeita Da Alice 73 Essa acho que é a pista Que dá mais Moedas Eu não tenho certeza Mas Eu ainda acho melhor Eu farmar naquela pista Que eu mostrei pra vocês Em outro vídeo Do que aqui Pelos motivos Que eu expliquei lá Lá dava 68 moedas Então vamos ao pódio Agora Ok Ela faz uns movimentos Ali de artes marciais Dá uma risadinha O Dingo Ficou em segundo lugar Ali E o Crash Ficou em terceiro Ali Tá dormindo Ali Caído Ali Certo galera E aí Cô E aí E aí Legenda Adriana Zanotto